E aí, jovens cutucadores, como vocês estão? Estão se sentindo forte? Eu estou me sentindo forte pra caramba, acabamos de passar pro Golden Core, né? No fim do capítulo, já mostrando por nossas forças, enfrentando os monstros dos reinos inferiores Usando simplesmente a arte marcial básica lá, nós acabamos com eles rapidamente E estamos preparados, poderosamente preparados para o que vier do nosso nível Fora que veio também uma quest, que eu não vou fazer por enquanto, que é desejo de morte Desejo... putz, que nome seria a tradução? Tipo, quando a pessoa está morrendo, ela tem o último desejo Ah, último desejo seria E depois a gente conversa mais sobre essa quest Mas por enquanto, o que a gente tem que fazer aqui, que é prioridade, tá? Uma coisa que eu estava querendo fazer em si, é trocar de roupa Mas eu tenho que começar a olhar essa loja de roupa com frequência, toda vez que troca, tá? Por quê? Porque eu quero um personagem que ele tenha... Esteja mostrando o que ele é capaz, ele esteja enfatizando a mão dele, tá? Eu não sei se tem exatamente o que eu quero Esse aqui seria um bom, né? Mas... Será que está muito? Vai dar uma suia a alguém com uma flauta Mas eu não sei se é bem exatamente isso que eu quero, tá? Eu vou deixar passando e de tempos em tempos eu vou olhando assim Para ver se aparece uma roupa aí que combina com o nosso cutucador, beleza? Primeiramente, estamos no Golden Core Então o que temos que fazer Comprar aqui as pílulas Golden Core Peel Para a gente passar das camadas, né? Passar da primeira para a segunda E da segunda para a terceira camada do Golden Core Beleza? Isso aqui é importantíssimo Outra coisa seria os anéis aqui É... Tem uma coisa para prestar atenção Que nós temos esse anel do Golden Core Esse do Golden Core e esse do Golden Core Tá? Tem três do Golden Core aqui na City, né? Dessa região E todos tem o mesmo nível de segurança Tá? Só que a capacidade desse aqui é bem maior Mas ele é bem mais caro Mas vamos comprar ele também Então já estamos nos atualizando, tá? Outra coisa que a gente já pode começar a comprar As prescrições relacionadas com o Feng Shui Porque nós conseguimos usurpar o nosso Feng Shui, né? Desse tempo todo que a gente está treinando De tempos em tempos eu ia lá e fazer algumas lutas Para treinar o Feng Shui Também podemos trocar a lutaria Vamos olhar lá como que está a nossa lutaria É 500, 200 Essa aqui 600, 150 Ela tem menos cariza Mas o que importa para mim pelo menos é a velocidade de movimento, né? Vamos pegar ela por enquanto Também Aqui não tem mais nada que a gente precise Nessa região Nessa parte, né? As prescrições de herbalismo nós pegamos todas Só faltas de Feng Shui, tá? Tem alguns itens para vender Deixa eu vender aqui Bom, na verdade não é nem item para vender, né? Outra pegada São os itenzinhos que nós coletamos Estão coletando bastante item aí Matando os monstrão do... Da outra área Os monstros de condensação Você pode ter duas opções com eles, tá? Você pode vender Colocar para vender aqui na casa de leilão mesmo Ou dar para alguém também, tá? E eles vão, cara Eles vão ajudar para caramba Para você melhorar sua afinidade Com alguma pessoa que está na camada de condensação, tá? Então assim Esse aqui que é de dedo Eu vou colocar à venda Tá? Esse aqui eu vou colocar à venda 7.400 grana Que é o preço inicial Esse do Gold Decor Vou treinar em algum momento Então não Esse Orchid aqui Dá para a gente vender Dá para a gente vender Também dá para a gente dar para alguém também Mas... Cara, ele vale mais... Não, ele vale nem tanto não Deixa eu ver 5.500 Ah, ele vale menos para os manuais Talvez eu também Dê ele para alguma pessoa Para ela até evoluir, tá? De camada Olha lá a condensação E essa aqui a fundação A parcela está no nível fundação ainda Ah, tem uma... Uma que estava em coma aqui ainda Mas ela já morreu Já deixei passar o tempo E ela morreu Que pena Ah, essa aqui não é minha parceira ainda não Vai ser ela mesmo Vou obrigar ela a ser minha parceira Ah, não, né? Carinhosamente Vou ceder para ela Itens muito bons Vou ceder esses dois aqui Se... Se... Fizer conta Vamos ver o tanto que aumenta Vou dar o manual para ela Pode atacar Muito forte Pode ser usado Para qualquer pessoa, né? Cara, tipo Não tem pessoa que recusa isso, tá? A pessoa tem que estar muito doente Para recusar isso E vou dar mais isso aqui Para ela passar, né? Para o próximo nível Top 0 Se ela passar para o próximo nível Talvez até case com ela Ó Já estamos muito bem com ela Então... Consigo... Pode ser minha parte Ela ainda rejeitou Por quê? Não sei Mas ela ainda me rejeitou Em algum momento eu vou conseguir, tá, gente? Ela não me considera inimigo nem nada Eu acho que ela não Cara, assim Ela é malvada também Ela tem uns negócios assim diferenciados Mas... Eu vou conseguir Pode deixar que em algum momento eu vou conseguir Das outras habilidades Vamos guardar aqui Para nós por enquanto Não vamos usar Eu não quero ser roubado Tem habilidade marcial Ó Tem duas habilidades especiais diferentes Tem uma que eu nunca nem vi Como que é Tá? Que eu acho que deve ser uma habilidade nova É... Tem uma de defesa Não, duas de defesa? Tô louco Dá para a gente vender uma aqui Bom Praticamente eu analisei aqui Esses dois manuais, tá? Eu vi os atributos que ele tem Basicamente os atributos iniciais São iguais Mas os atributos que cada um tem São diferentes, né? É... Então os dois são bons Mas pelo que eu tô vendo aqui Esse aqui é melhor Tá? Ele tem uns atributos diferentes Aqui para diminuir o dano e tal E aumentar a defesa É... Que eu acho que é mais fácil Esse aqui vai aumentar Minha defesa Por cada 292 De velocidade de... Viagem Mas esse aqui Ele tem uns atributos melhores Então eu acho que eu vou ficar com ele Esse aqui mesmo E vou vender esse Tempestanejar, tá? É... Pegar os itens Vamos fazer a nossa atualização É um javalizão É um dark gang Que nem aquele bicho Que a gente mata direto, né? Tô numa história Aqui e tal Ah, ah, ah O jogo ele até tem Mostra da onde ele pegou A referência desses monstros, tá? Aqui, ó Clássico da Montanha Do Leste 2 Esse é um livro que tem A versão traduzida dele Que ele mostra só É... É tipo ele mostra Um... É uma enciclopédia de monstros Lugares e coisas do tipo Ah, esse aqui também veio Clássico da Montanha Norte Uau, a enciclopédia É enorme que existe aí Aproveitar, né? Já... Já vou lá e dou uma montaria Pra ela também Cara, eu tô sendo gado Pra caramba com ela Ela não quer ser minha parceira Muito bizarro isso Nossa, agora 10 dias Pra fazer Dual Motivation Eu não lembrava disso não Mas continuando, né gente? Que eu falei Vou pegar todos os itens aqui Atualizações de coisas Que são boas para mim É... O importante é que os manuais Tem que pegar o Feng Shui As prescrições eu já peguei todas Creio eu Eu vou dar uma revisada Mas eu acho que eu já peguei todas Eu acho que fora isso Não tem nada Pode aparecer uma montaria melhor, tá? Nessas idas na cidade Mas... Não é muito certo também Podem aparecer Mas o lance mesmo é Eu me pegar as coisas A solução com o Feng Shui Beleza? Eu já volto Olha o preço do manual do Godecor Que a gente decidiu não usar Quanto que ele vai valer Aqui na casa do leilão 9.300 Preço base, hein? Vai se vender com uma maravilha Mas... Já pegamos todos os itens Tem um manual aqui Manual não Uma receita, na verdade Eu deixei aqui guardadinho Já vamos utilizar Fora o Godecor Eu não usei Esse aqui eu posso Usar pra alguém também Bom, muito bom, muito bom Vamos usar aqui as pilas Esqueci o nome disso O livro de Feng Shui Traem que dessa área aqui Os livros de Feng Shui Eles não são Não te dão novas habilidades Ainda os desenvolvedores Eles vão lançar novos livros de Feng Shui Novas features também Relacionadas com Feng Shui No futuro próximo Só decorar o nome desse livro Mas eu vou guardar aí She Letter E ler ela quando for fazer a quest Esse aqui dá pra vender Essa receita Dá pra eu consumir ela E é isso Conseguimos melhorar nosso Feng Shui Com a nossa habilidade de contar tesouros Coisa do tipo Vai ficar melhor ainda Ou não sei o que diferencia Mas não sei se só melhora Ou vai aparecer outros tipos Tem vários quadradinhos daqui De habilidade de Feng Shui Mas o que nós conseguimos agora Foi pegar a versão 2 Todas estão marcadas com 2 Aqui Das habilidades que nós temos De encontrar tumbas Encontrar várias coisas Herbalismo já conseguimos várias Aqui também Bastante A quantidade bem alta E habilidade de fazer coisas de forja Acho que dá pra comprar mais uma Não sei se é do nível do E-Quart Eu preciso ter 60 de forte Não tem nem diferença se é do E-Quart ou não Acho Fazer o simul também agora Esse seno eu acho que eu nunca vou fazer esse artefato Porque eu acho ele bem Não sei Dá dano Mas não sei Eu acho ele mais fraco do que os outros Mas já temos eles aí E ele vem no nível do Bodecorp Se a gente upa Mas o que a gente vai precisar fazer agora Além de evoluir Vamos lá pra Vamos lá pro Fallen Valley Eu quero pelo menos passar a primeira camada Antes de ir pra lá Então voltamos Temos um item aqui também Que eu guardei pra isso Que é o item que a gente conseguiu numa quest Fora isso Eu vou terminar essa habilidade do dedo aqui também A habilidade de dedo A minha tá muito forte Vamos ver como essa aqui é O que mais estranho nessa habilidade aqui Que a descrição dela Eu não vi nenhuma habilidade que eu encontrei Em algum momento Que eu encontrei Em alguma seita Ou em algum momento no jogo Então assim É uma habilidade Aparentemente totalmente nova Da De dedo Porque assim Eu já vi uma que você solta raios Aí são vários raios Direto Essa que eu uso É que joga vários raios Boomerang Ele vai em volta Aí tem um que ele é só um raio único Se não me engano Ele passava direto E dava um dano alto Ele dava um dano alto Mas ele ia diretão Ele não voltava Vamos terminar esse cara Ah Essa pílula aqui A gente pegou numa quest Primeiro vamos pegar essa pílula Qual o lance dessa pílula? Ela aumenta Ganha uma quantidade enorme de experiência Quando você usa ela Olha isso Nem sei quantas de experiência que ela dá Mas ela dá muita Então Já é bom usar agora Que a gente já consegue passar Para a próxima camada Fácil assim Tá ligado? Eu poderia deixar para a segunda camada? Também poderia Mas Eu acho que ela dá mais ou menos na mesa Que a diferença de experiência Também é bem 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 parecida Entre uma e outra Essa aqui é 9 mil de experiência A outra é 12 mil Então vamos já evoluir Vamos ficar mais fortes ainda Mais 10 de ataque Gente Uma camada já aumentamos 10 de ataque Mais 6 de defesa Vitalidade 211 Energia 40 Focus 40 Crítico 13 Resistência crítico 8 Acho que era 8 Mas já evoluímos A primeira camada Vamos Antes de entrar no Fallen Valley Eu vou treinar a habilidade Aí eu já volto Já meio que indo Para o Fallen Valley Beleza? Já volto Agora já começou Uns caras perguntando Se eu já ouvi falar Sobre a Mar do Leste Que é a próxima área Onde eu tenho que ir Aí eu falo O rumor que tem uma garota Lá que fica em cima De uma pedra E tal Ninguém sabe o que ela está fazendo Mas é meio estranho Aí meio que já te dá Uma direção Sobre a próxima quest Que você vai ter que passar Para ir para a próxima região Tá? Vai para você passar Nessa quest Acho que você tem que estar No Golden Core Se eu não me engano Putz Agora eu não sei Se tem que estar No Golden Core Ou na de origem Acho que é No Golden Core mesmo Mas Eu não vou fazer Essas quest Como eu falei Eu vou fazer As quest Só um pouco Então essa outra quest Que é Último desejo Ele é Putz Já vai demorar Para caramba É enorme Vou mostrar aqui Eu finalizando O treinamento Dessa habilidade Como é rápido Aqui no livro De Golden Core Como essas bolinhas Vão rápido Começa a ficar Muito difícil Aqui já Começa a aparecer Mais bolinhas vermelhas Também E assim A habilidade que eu estou treinando É uma habilidade lendária Se fosse uma Opa Fiz errado Se fosse uma habilidade Mítica Né? Vai ser bem mais treta Eu preciso de umas 3 vezes Para roubar ela Olha esse dedo Cara Olha essa habilidade De dedo Acho que é isso mesmo Cara Eu já vi 3 habilidades De dedo Em uma era essa Habilidades marciais De dedo As especiais Também Eu vi 3 Tipo diferente Agora essa aqui Eu peguei de uma quest Meio topzera Eu acho Será que ela é uma habilidade Diferenciada Das outras? Olha Uma coisa Para você saber Se é uma habilidade Ela tem uma Ela é diferente Da outra Já pelo desenho Se o desenho É diferente Certeza que ela é diferente É Cara Eu nem sei dizer O dano dela Está falando que é bem alto Vamos ir lá Para o Fallen Valley Que está logo aqui em cima Ah lembrando Nós precisamos de Alguma coisinha Precisamos de Ultimacente Cadê o que é? É comprado antes Do monte Nossa Estamos com bastante espaço Agora com esse novo anel Minha nossa E agora é só Ir para lá De novo As pessoas já estão começando A me procurar Para debater comigo É um sinal bom As pessoas estão procurando Para debater com você Você quer dizer que Você vai apontar Se está melhor Se está te considerando Melhor Se está com carisma Bom Tralala 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 Olha aqui o meu Javali Ah meu Javali é muito bonito Ah mais um evento Corre direto E vamos para o Fallen Valley Dessa vez É para o Fallen Nada de derrotas Eita porra Eita porra É uma habilidade Em área Talvez Caralho Gostei dessa habilidade Caramba gente Eu curti essa habilidade Curti Curti Você não vai curtir Tilo dela Porque a outra Também é forte Ela pega em área Como se eu jogasse Uma granada No meio dos caras E ela atravessa Eles também Ela vai onde está Meu dedo Não importa se tem Alguém na frente Ou não Só que o range Máximo dela Também não é tão alto Mas ela vai onde está Meu dedo Ela explode onde está Meu dedo Só que eu não vou Não vou conseguir Eu não vou conseguir Ativar meu ultimate Bom Mas como nós vamos Trocar as habilidades Também De qualquer jeito A gente vê isso aí Ah Essa habilidade Está muito da hora Cara está dando Eu vou Na próxima vez que eu vir Aqui no Fallen Valley Vai ser logo Depois dessa vez Eu vou ter que vir Várias vezes Eu vou ir com a outra habilidade Para dar uma diferença De dano Essa aqui eu estou limpando Os caras bem rápido Bem rápido Matar eles num hit É para quem estava Apanhando até um tempo atrás Dando 109 de dano Num hit Tudo bem que a outra Ela bate em ar Ela bate mais vezes Na ida e na volta Mas essa aqui está dando Um dano muito absurdo De uma vez Sabe Desde quando está acontecendo Algumas coisas Eu estou sentindo Que ela está dando Outras explosões Olha 400 de dano O dano dela Puta Ela está dando 109 Porque a vida Desses caras É 109 de vida Caramba Cara O dano dela mesmo É 400 e pouco Ela está meio Meio forte Essa aqui Cara Os caras voaram Na minha direção Aí o escudinho Joga isso para longe É difícil Curti essa habilidade Cara Curti mesmo Olha Estão vendo Que eu não estou Usando nem O especial O especial Também é forte Olha Tirando 398 de vida Rapaz Agora sim Dá para a gente Vim aqui Formar legal Que a gente vai precisar Formar Vamos precisar Formar muito Nessa área Muito 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 Eu não acredito que eu morri, apareceu um cara para me matar ali, essa área aqui é ferrada gente, é ferrada, Deus vai reviver aqui, cara esse lugar é desgraçado, sempre vai aparecer um filho da mãe querendo te matar também. Porra, eu nem vi o cara, vamos de novo aqui, quando tiver no finalzinho eu volto também, mas eu fiquei triste, eu não vi aquele cara me atacando no meio dos monstros, tomei muito dano, tomei dano com uma explosão dessas que fica dando direto, mas assim, essa área aqui, eu não lembro se tem outras áreas diferentes dessas que ocorrem a mesma coisa, mas essa área em especifico, Fallen Valley, todas as Fallen Valley que você acabar entrando, tem chance de aparecer esses caras. E a nossa missão basicamente aqui é pegar esse Soluri, que é a isca da alma em si, que esses monstros nível Elite dropam, e as vezes o monstro normal também dropa, você tem que pegar, é meio que aleatório a quantidade que você vai pegar por vez. Mas quanto mais você pegar, mais monstros vai aparecer, mais chance de aparecer monstros top também, mas também monstros top não, aparecer os espíritos de artefatos top, né? Que aqui basicamente você vem para pegar material, materiais para utilização em geral de artefatos, tá? Você pega material aqui para reparar artefatos, para dar upgrade em artefatos, bastante coisa nesse sentido, fora o artefato de espírito, material que você usa para dar de presente para o artefato de espírito, para eles começarem a gostar de você também. O espírito de artefato, né? Aliás, a gente chega aqui, quando a gente, tipo, qualquer momento que você encontrou já esse lugar que tem, esse cristalzão, você pode vir para cá, tá? Você vai falar, puta, eu estou com pouca vida, deixa eu ir lá direto, então, tipo, ah, eu fui em três áreas aqui, deixa eu ir lá direto, eu acho que eu não consigo ficar muito tempo. Aí você vem aqui, você vem e troca no cristal, aí você vai gastar os seus Soluris, eu juntei 17 aqui, eu juntei bastante. Aí eu vou gastar ele na pedra, ele vai se dividir em cristais menores. E, acho que por conta que eu peguei bastante, veio também um baú, tá? Mas, assim, o principal aqui são esses cristais, o baú é meio que secundário. Eu vou, como eles estão tudo perto, eu vou meio que abrir todos ao mesmo tempo. O baú vem uns itens aí que eu falei de reparo, e os outros vem... É fato de espírito. Olha, já veio um bom, esse aqui é um topzinho. Esse aqui é fraco. Ah, mas ele dá small para o inimigo. Ah, assim, não tem, na verdade, não tem fraco, é meio que... Cara, dá para você fazer o que você quiser, meio que varia com a sua gameplay, tá? Esses que veio, não são os que eu quero. Tem outros melhores que dá para vir nessa área, tá? Tem uma específica que eu quero, que eu gostei muito de jogar com ela na outra vez, que eu quero ter ela aqui de novo. Mas, aqui, já peguei alguns. Até falta de espíritos. Espírito de artefatos, aliás. E tem aqui, ó. E3. Eles tem frases e tal, na próxima update eles vão falar também, vai ter dublagem para eles. Esses aqui que tem menos forma humana, eles são os comuns, tá? Tem uns que tem forma humana e que eles são mais top. Mas, basicamente, eles têm várias habilidades, cada um deles tem uma habilidade totalmente diferente uma das outras, que você consegue dar upgrade, tá? Ele tem as skills aqui que ele pode usar e tal. E ele tem uma árvore de skills que você vai dar upgrade se você continuar usando ele, tá? Você depois vai poder... Depois você vai poder... Até vincular... Na verdade, por enquanto você já consegue vincular ele a um artefato. Posso vincular ele a um artefato aqui. Combinar ele com esse cara. Não lembro, eu acho que não precisa de item para você parar. Posso ajudar a Yung-Ning a salvar mais vidas, então eu vou me mediar com esse artefato. Eles salvam tudo de boa, cara. Tem tudo gente boa e tal. No fim das contas, você pode dar itens para eles de presente, para eles aumentarem o cardismo que eles têm por você, né? A afinidade. Quando você tem mais de três corações aqui de afinidade, você consegue fazer... Entrar em fusão com eles, né? Fazer um pacto com eles e tal. Aqui embaixo você consegue ver o artefato que ele está vinculado. Esse aqui é o poder de espírito que ele tem aqui, que é uma habilição do dano dele, basicamente. E toda vez que você chamar esse artefato que está vinculado a ele, ele vai aparecer. Eu não vou conseguir usar... Acho que para separar eu não preciso de nenhum item nem nada. Mas eu não vou conseguir usar porque o meu artefato está quebrado. Aí para reparar ele, eu vou precisar de uns itens que eu acho que eu ganhei agora. Eu nem falei sobre os itens lá. Acho que eu já ganhei alguns itens desses. Dois itens importantes que você ganha lá, não, eu não falo em vale. Um é esse aqui, Heavenly Materials. Material de combinação. E esse aqui que é um material de reparação. Esse aqui é o material do céu e esse aqui é o material da terra. Na tradução antiga, da primeira vez que eu tive o artefato, eles chamavam isso de leite seco e leite bom. Alguma coisa assim. É um leite isso aqui. Mas agora eles mudaram o nome. Um é material terreiro e outro é material do céu. Esse aqui serve para você dar o upgrade no artefato. Esse aqui serve para você reparar o artefato. Eu acho que para reparar você precisa de doze. Você precisa de uma bela de uma quantidade. Então eu não vou conseguir reparar no artefato ainda. O que eu vou fazer? Eu vou ir lá de novo. Eu falei, eu achei que vai ter que ir lá várias vezes. Vou trocar de habilidade para habilidade inferior. Apesar que essa habilidade de condensação de ki dá para a gente ter uma noção. Como ela está com o upgrade até o máximo. Dá para a gente ter uma noção de dano entre uma habilidade e outra. A minha outra estava dando 300 de dano e a do dano em ar. É a outra que eu peguei nova. Essa aqui. Espero que ela não me desaponte. Mas aqui. Ela também já estava dando um daninho legal. Porque eu estou no Golden Core. Mas assim. A outra estava dando 300. Essa aqui está dando 50 por hit. Mas ela dá um dano em área maior. Só que ela não dá kill instantânea. Mas ela já comba com as minhas outras habilidades. Ela dá o Inner and Preachance. O vazio interior. Minha vida aqui. Cara, essas explosões dão muito dano. O meu personagem lá da lança dava mais de mil de dano aqui. Tem que ver quanto de dano que vai dar no... Ah, vai dar o mesmo dano. Vai dar 50. No Monstrão Elite. Então a outra lá dá 300, 400, mas dá um dano em área. Essa aqui ela acerta mais pessoas. Mas o dano é bem mais baixo. Mas o lance dela que é mais rápido. Cara, está foda. Mano um daninho legal ainda. Olha, cadê? Eu não vou reciclar, meu? Não vou reciclar, meu? Não vou reciclar. Não vou reciclar. É 5 vezes 50. Então o dano dessa habilidade também não é fraco, sabe? É 5 vezes 50 e se você pensar que ela vai na ida e na volta, então é 500 de dano que ela dá numa rajada, né? De certa forma, é tão boa quanto a outra habilidade. Porque na outra habilidade dá uma impressionada um pouco, né? Eu vou usar a outra habilidade porque eu gostei dela. Porque ela não comba com minhas coisas. Então eu vou ter... Talvez eu tenha que, né? É... Voltar pra essa habilidade de vez em quando. Em certas lucas. Eu vou ver se eu troco com o meu teammate também, com um teammate compatível com aquela habilidade. E conseguimos, fomos conseguimos em todas as áreas. Um perigo que pode ter aqui, tá? Que nem aconteceu quando eu fui mostrar pela primeira vez, falei vale, não nesse vídeo, num vídeo mais anterior, né? Eu até morri no finalzinho do vídeo. É... O que pode acontecer é aparecer um boss aqui, tá? E dessa vez, ó, matei todo... Fui em todas as áreas e a quantidade de solúdio que eu consegui, bem menos, né? É, por isso que eu falo. É bem aleatório isso. Na outra eu vi quatro cristais e um baú. Daí, eu acho que não vai ver o baú. Ah, e vi um boss ainda. Pra eu ferrar. Mas é um... A gente tá tranquilo pra matar boss. Você tá louco? Vamos ver o demoníaco. Ó, veio mais espíritos do tipo de espírito que eu já tenho. Então o que acontece? Começa a melhorar o reino dele aqui, ó. Eles evoluem, eles cultivam da mesma forma que a gente. Então se você quiser pegar mais parte do espírito dele, ele vai ficar mais forte. Vou mais desse aqui também. Então assim, olha o trampo que você vai ter se você encontrar um artefato de espírito que você queira upar e tal. Quantas vezes você vai ter que vir aqui? Muitas vezes, tá? Mas é muitas vezes. E assim, os próximos Fallen Valley que vão ter no jogo, vai ter Fallen Valley até na... Todas as áreas até o fim do jogo, tá? E em cada área vai vir espíritos totalmente diferentes. Então, cara, a quantidade de espíritos diferentes que tem, que podem variar e ajudar na sua gameplay, é enorme, 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 enorme. Então, o que eu quero dizer com isso é o quê? Cara, esse jogo ele tem muito ainda. Tem muita coisa. E os desenvolvedores dele, com pouquíssimas mudanças no jogo, conseguem expandir a gameplay assim pra níveis astronômicos, tá? Aumentar ataque e energia. Eu tenho algum de energia? E vamos mais vezes, né? Bom, gente, uma coisa que eu percebi, eu acabei de enfrentar aquele cara de novo, né? Que apareceu na outra vez. Ele é uma cópia minha, tá? Agora que eu lembrei. É porque assim, só nessa run aqui que eu tô fazendo agora, eu encontrei, vem um cara tentar me ferrar, um mano normal, e tem esse desafio que de vez em quando dá também. Que vem um cara exatamente com as suas skills, exatamente com a quantidade de vida que você tem. E por isso que eu tomei uma explosão lá do nada. É porque ele usou minha habilidade especial em mim, entendeu? E por isso que eu assustei pra caramba, eu tava confundindo minha habilidade com a habilidade do cara. Mas olha aqui, ó, 24 lures. Quando você mata essa cópia, você ganha muita dessa sua lures, tá? Tomara que não venha a bosta, pelo amor de Deus, eu tô sem mana. Não venha o bosta, veio os 6 cristais dessa vez. Ah! Vamos ver que o que eu tô querendo é um pouquinho diferente desses aí. Apesar desses aí serem bons, tá? Ah! Agora sim vem um dos que eu tô querendo. Minha massa é até diferente. Ó, esse aqui é top. Esse aqui é já dos top. Mas não é esse aqui que eu tô querendo ainda. Então... É do top, mas ainda não é o que eu tô querendo. Mas aquele ali é bom também. Bom, já consegui uns aqui pra melhorar a durabilidade do meu item. E talvez até evoluir meu item. Não sei. Vamos ver. Como eu tô sem item de energia, eu vou voltar pra cidade. Talvez foi punk por conta disso. Ah, por fim, eu vou simplesmente usar minhas habilidades de alquimia. Para produzir novas pílulas de energia. Ah, pra quem é da alquimia, né? Fica easy, cara. Não tem problema pra comprar e comprar. Vamos aqui. Aqui já é o suficiente pra mim. A maior parte dos itens que eu pego, eu vou lá e cago de novo. Um pouco de vitalidade, mas esse aqui também é de vitalidade. Energia. Mas, voltou pra voltar pra cidade. Vamos separar nosso item. Vai ser a primeira vez que vocês vêm eu reparando, né? Então, tá aqui. Aí que você precisa, você pode clicar aqui que ele vai automático, tá? Aqui não tá traduzido, mas isso aqui é pra preencher automático se você tiver os itens. Aqui você vai precisar de três materiais aqui, desse material terrestre. Que antes na tradução tava leite seco ou alguma coisa do tipo. Vou até sentindo ouvindo. Mas, vamos lá, conseguiram já reparar. Aqui é um material qualquer, tá? Tipo uns oures ou qualquer coisa. Aí reparei ele, eu posso voltar a usar ele normalmente. Aqui dá pra dar upgrade. Eu preciso de doze desse leite aqui, ó. Desse material do céu, né? Que o material da terra que a gente usou. E esse... Desse quarto de forja. Nesse capítulo ainda, eu ainda quero juntar esses doze. Pra gente dar upgrade. Porque a gente só vai precisar ir em mais um lugar pra conseguir esse material de forja. Vai ser tranquilo, tá? Outra coisa que eu vou aproveitar pra fazer aqui é treinar essa habilidade aqui de defesa, né? De defesa da... Essa habilidade mental em si. Ela vai dar menos defesa do que a minha. Mas não vai dar tão menos assim, não. Mas... E essa aqui é uma habilidade especial que eu nunca vi também. Nunca vi a vender. Nunca vi em lugar nenhum, tá? Então a gente vai se prender com essa habilidade aí também. Eu vou treinar os dois. Olha que legal aqui, ó. Passou que a minha parceira, ela também conseguiu evoluir pro Golden Core. Eu acho que foi pra ela... Não, mas eu não tinha dado pra minha parceira. Eu tinha dado item lá pra... Pra outra, né? Que ainda não é minha parceira. Mas ela conseguiu evoluir. Golden Core nível 1. Então ela vai estar forte pra caramba. Essa aqui é uma candidata aí... Como ela tá evoluindo bastante, é uma bela candidata aí pra... Pra ser nossa... Poxa, peraí. Minha parceira... Caramba, mas a minha parceira eu não... Falando. Doida, ela é minha parceira e eu não marquei ela. Perfeito. E por quando ela aparecer perto de mim eu vou ter que marcar ela. Ela é uma bela candidata pra ser esposa aí. Se ela tá evoluindo rápido é bom. Vamos aproveitar aqui, pessoal. Tava dar uma olhada aqui no pavilhão de manuais aqui da cidade em si. Aqui tem um manual que eu posso substituir pelo meu. Apesar dele ser de... Eu sou simplesmente raro, né? Se a qualidade dele não é tão alta. Ele... O que eu tô é do revivamento de Ki. Então, cara, compensa muito eu trocar. Vai me dar mais focos. O foco você usa pra várias coisas. Não... Tão úteis assim no game, não tão práticas assim. Mas você usa, né? Você usa pra... Poder usar itens, ensina uma luta e tal. Pra você marcar as pessoas no mapa pra você saber onde as pessoas estão. Aí já vem o cara querendo me roubar aqui, cara. É o decore. Então eu vou dar uma surra nele. Pô, é um cara... É um dedador também, cara. Que porra é essa? Cara, eu tô desesperado pra pegar esse manual raro que eu acabei de pegar, velho. Que sacanagem. É um dedador também, mano. Tá ligado com a mão levantada ali, velho. Olha o artefato do Simo que eu não puto muito. Ele não deixa o cara sair dessa área, tá ligado? Eu não consigo sair. Olha só, eu vou usar um artefato de... Cara, eu tô muito tonto. Tô com outro especial aqui, mas eu nem usei direito. Peguei outro especial e ainda nem testei. Tendo que segurar o botão, eu acho. Ah, assim que funciona. Pô, veio mais ou menos, hein. Eu tenho que testar isso numa... Não tem um conteúdo dos normais, mas... É estranho esse especial aí, hein. É pouco tempo também. Eu acho que é por dois segundos só. Porque ele quer me dar aqui... Uma coisa que eu não quero. Então sai fora. Só uma batalha pra te atrapalhar, tá ligado? Eu só tô treinando aqui, queira, treinando habilidade. Tô com o manual em mão, treinando habilidade. Aí o cara já quer... Acabar com a minha raça. Se tiver aí, pra pegar esse manual. De forma fácil, em qualquer livraria aí da cidade. Tô sem negócio pra melhorar meu humor. Taco, hein. Vamos lá. Aqui esses materiais, eles não aparecem. Eu vou testar mais isso aqui, mas... Sei lá. Dá um dano em área, mas... Não sei. Eu tenho que estar enfrentando uma horda de inimigos. Aí eu vejo se isso aqui tá forte ou não. O que eu tava fazendo? Tá, tá. Bom, uma coisa que eu tava vendo aqui. Que o meu ataque, ele diminuiu aqui. Eu tava com duzentos e pouco de ataque. E depois de evoluir, eu ainda fui. E... Passei de camada e agora meu ataque diminuiu. Eu não sei se é um... Era algum destino que eu tava. Um destino... Que eu tava aumentando meu ataque. Mas agora diminuiu. E agora eu tô com meu status real, né. Ali tá mais real do que eu tava achando mesmo. Então não tava com... Mais status do que eu tava achando. O que eu posso fazer aqui... É... Vou dar um... Tomar uns buffs aqui, né. Tem meu humor, mas tem um monte de coisa. Porque eu vou lá pro Fallen Valley, né. Mas só recapitulando aqui que eu mudei, tá gente. Eu tô com essa técnica aqui pra ver se eu costumo com ela, né. Essa do Marcial. Tô com essa especial aqui também, né. Esse raio laser aí que eu ainda não entendi direito. Mas provavelmente eu não vou ficar, tá. Eu não gostei muito dele não. Já tem uma outra na agulha lá pra treinar que é igual a essa aqui. Essa de motion eu não consegui alterar, ultimamente também não. Aí eu substituí a minha de defesa, que eu tinha até treinado um pouco ela, pra essa aqui de defesa, tá. Aí minha defesa tá um pouquinho menor do que era antes, mas a tendência era aumentar mais, tá. Com uma diferença bem pouca. Essa aqui eu ia tá com 136. E essa aqui, mal upada, já tá me dando quase a mesma coisa. Vou ficar com ela, porque aí eu já aproveito pra ir treinando ela enquanto eu luto, né. Olha aí o Palanque, a minha parceira lá que tinha evoluído. Agora eu usei, eu consegui marcar ela aqui. Eu acho que eu não consegui marcar ela antes, porque ela tava com menos focos, né. Mas meu foco tá alto. Antes de ir lá pra Faleval, eu vou treinar essa outra habilidade especial aqui, né. E provavelmente eu não vou ficar com aquela de raio não, porque eu achei muito ruim. Vocês lembram, né, eu tava com mais de 100 mil de grana. Olha o grana que eu tô agora. 58 mil. Só compramos itenzinhos lá pra equipar. Por isso que eu falo que você tem que se preocupar pra caramba em colocar itens à venda lá. Porque senão você vai ficar numa quest interminável de conseguir grana, pra conseguir as coisas que você precisa, pra conseguir o palco que você precisa. Então é melhor você ficar com grana, você ter grana sobrando, pra depois você não... É caramba... Pra você não ficar com grana em falta, né. Vale. Então aqui, ó. A gente não precisa nem voltar mais a usar essa técnica, aquele condensação de Ki do nível... Do nível condensação... Do nível... É, do nível condensação de Ki. Já pode voltar a usar essa aqui, né. Do Godecor, que eu acabei de treinar. Essa aqui eu posso até desaprender ela. Tá aqui. Vou até desaprender ela. Não tem problema. Que eu vou testar essa aqui do dedinho, mas eu não gostei... Eu não tô achando que eu vou gostar muito dela, não. Aí qualquer coisa eu já volto. Isso no jogo... Só nesses treinamentos de artes na série, isso no jogo já deve ter passado meio ano, tá. Tipo, se você comparar isso com os mangás de cultivação, vocês vão ver que o jogo, ele tem essa dinâmica de você gastar muito tempo treinando as coisas. E isso é meio condizente com esses mangás, com esses livros de cultivação, sobre arte de cultivação e tal, né. A pessoa passa meia vida simplesmente treinando. Vamos lá, né. Vamos ver essa técnica e prática de novo. Especial. Vamos botar uns caras aqui, ó. Ah, putz. Bem bosta, cara. Nossa, sinceramente... A gente não tem como eu gostar dessa habilidade. Ela tá muito estranha, cara. Não tem como comparar ela com aquela outra lá que faz o... Ah, tá, beleza, né. Tá, entendi. Eu entendi o mérito dela. Tá, agora eu entendi. Beleza, entendi de novo. Agora eu entendi. Você consegue meio que limpar a área inteira, né. Eu consigo me voltar várias vezes. Ah, é interessante, 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 interessante. Não é de todo mal, não. Eu até tenho um potencial de limpeza maior do que com a outra técnica, né. Que ela é meio concentrada. Eu achei pouco prática ela, porque eu não consigo fazer mais nada enquanto eu solto ela. Tem que ficar segurando, eu não consigo... Tipo, até daria pra eu estar segurando outro botão, mas, cara, é meio estranho. Sei lá, sei lá, sei lá, sei lá. Eu tô muito na dúvida com essa técnica aqui. É mudar demais, né, de implicar. Ela estendeu um zinho, ela é dois segundos, eu acho que se você matar alguém quando você tá usando ela, aumenta o tempo. Será que é isso? Ah, pra cada... Cada... Tá, aqui minha outra técnica, ela dá um Célio de Meridians, né, que é o... Meridianos Desbloqueados em si. É um efeito, né. Aí a outra, ela explode esse efeito. Então, o que que acontece? Essas minhas duas técnicas estão combando. Então, pra cada vez que eu explodo esse efeito, do... Célio de Meridians em si, ela dura mais. Ela dura mais um segundo. Pô, interessante, 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 tá vendo? Não é que não é de todo mal, não é de todo mal, não. E esse um Célio de Meridians é um... Um técnico que fica em mim, ó. Eu tô com cinco. Ó, eu fico, nossa, há muito tempo. Agora eu saquei. Puta, agora eu vi o potencial dessa técnica. Puta, ó, eu acho que eu gostei, gostei. Eu acho que eu vou usar. Eu treinei a outra meio de bobo agora. Tá aqui também é nível mítico, então, pô, é uma piseira, cara. Cara, ele dá mais pra me spawn em válido, então eu tô achando muito boa. Ah, quando você tenta abrir o baú, estranho aparece, ó. Ah, eu falei? Eita, porra. Olha, tem fato com o espírito, ó. Ó, o espírito em cima. Só não sei o que esse espírito aí faz, mas... Eu não vou ficar usando ele. Minha intenção, vindo aqui no Falei Vale, é dar upgrade nesse meu artefato, tá? É isso que eu quero fazer. Bota alguns itens pra gente conseguir dar upgrade nele. Aí ele vai ficar do nosso reino, aí ele não vai ficar sendo descrito tão rápido assim. Você pode dar upgrade no seu artefato, pô, nossa, pô, pô. Aí no mais alto que você puder ir, você consegue elevar ele também. Mas aí você vai precisar de itens melhores e tal. Ah, eu gostei desse Harinzinho, cara. Gostei. Ele já tá combando com a minha técnica. Eu só preciso de um teammate que combe com ele. Um teammate não comba com ele. 23. Só o looting. Vamos lá, vamos ver se a gente pega algumas coisas boas aqui. Esse aqui também. Foi pro Reino 2. Não veio nenhum dos bons, velho. Beleza. Não tem problema não. Consegui mais 4 aqui. Eu acho que a gente conseguiu. A gente vai conseguir evoluir o nosso artefato. Vamos evoluir o nosso artefato lá. Lembrando que ainda vamos evoluir pra terceira camada, tá? Acho que a gente vai fazer isso já depois de ir pro artefato. Aí a gente vai ficar já tranquilo aqui. Acho que ia ser legal se a gente conseguisse reparar e dar upgrade em artefato nós mesmos também. Por que nós somos donos de nós conseguimos forjar eles? Por que a gente não conseguiu melhorar também, né? Nós não conseguimos. Tá. A gente não consegue dar upgrade. Agora que eu lembrei. A gente já tem esses dois aqui. A gente precisa desse forge quartz. Aí vem... Aí começa já a complicar, tá, gente? O que eu falei. Não é tão fácil assim. O mundo de artefatos em si de... É um mundo à parte. Você tem que forjar eles. Pra você ter um bom. Se você deixar pro workshop fazer, ele vai fazer cagado. Então você tem que forjar eles. Você tem que pegar itens pra reparar e dar upgrade neles. E você precisa dar itens pra... Você precisa dos espíritos de artefatos. E você precisa de itens pra dar upgrade nos espíritos de artefatos. Por exemplo, esse bicho aqui que ele é da... Ele é tipo um pássaro. Ele precisa desse item aqui, ó. Pra conseguir... Pra conseguir... Começar a gostar de você. Você tem que dar esse item pra ele. Esse... Talvez ele tá com uma bordinha amarela. Quer dizer que ele é mais topzera. Eu acho que eu vou até trocar o meu artefato. Parar. Cadê? Não dá pra ir por aqui. Olha a quantidade de artefatos que eu já tenho. Maravilha. Ah, essa aqui já é mais topzera. Ó. Aí vamos ver a primeira habilidade dela. Esse artefato combinado com esse artefato de espírito. Recupera 2 de vida por segundo. Então esse espírito de artefato vai recuperar a vida do meu artefato em 2% por segundo. Ah, já é uma habilidade topzera por você ter, né? Aí você viu. Eu precisei de 200 mil do Spirit Stone. Aqui eu já vou precisar de 20 de outro item. E as missões que você precisa completar pra você fazer isso aí são... Às vezes... São... Pegar certo tipo de itens várias vezes. Conversar com cultivadores. Fazer dual cultivation. Não sei quantas vezes. E coisas desse tipo. Então é bem legal. É tipo um mundo à parte, cara. É como se fosse um mundo à parte só pra isso. Agora vamos pra última parte aqui que é o que a gente precisa daquele item pra dar upgrade no nosso... Nosso artefato, né? Então a gente precisa de material de forja. E pra isso nós precisamos entrar nesse lugar. Vai ter um desse nessa área, tá? Esqueci até o nome desse lugar aqui. O nome dele é Sol Devouring Pagoda. Pagoda, ela... É um lugar onde... É tipo um tempo budista, sabe? E... Então é tipo um tempo do devoramento da alma. Você vem aqui e você vai enfrentar um outro desafio. Pra você entrar aqui você vai precisar de um item que a gente conseguiu lá na outra área. Cadê ele? Deixa eu ver... Cadê, cadê, cadê? Não, esse aqui aí é outra coisa. Esse aqui, ó. Esse aqui é como funciona como uma chave, tá? Só o Devouring Stone. A gente consegue lá na... Lá no Fallen Valley mesmo, tá? Então não é difícil de você coletar. É... E a gente precisa de um pra entrar aqui. Tá? E aqui a gente consegue... Consegue todos esses itens aqui. Um é o Star Sky Dew. Outro é esse material de forja. Que é o que a gente precisa. Outro é o Star Sky Dew, né? E esse aqui é o Soul Orb. Esse Soul Orb a gente pode dar pro nosso... Nosso Espírito de Antifato lá pra ele ficar mais forte. Equipar nele. Só que assim, quando você equipar nele, você tenta desequipar... Você consegue desequipar ele, mas só que você perde o item, tá? Então... Tem que pensar bem quando você for equipar ele. Aí você vai vir aqui. Esse aqui é um desafio, é um trial, tá? O lance é você ter que passar pra esse trial antes que o tempo acabe. Então você vai ter que matar vários bosses. Coletar esses itens aqui. E pra cada boss que você matar, você vai passar pra próxima área com um tempinho extra. Bem tranquilo, tá? Se você tiver no reino certo, tá bem tranquilo. Se você fizer isso aí na camada condensação de Ki, você tá na merda. Você não passa. Ou você passa, mas você passa bem mal. Aqui eu tô tranquilo. Ó, já tem uns bichos diferenciados aqui, o Sargitar. Cara, eu nunca vi esse bicho, velho. Meu Deus, nunca vi esse bicho. Será que eles adicionaram recentemente? Porque eu nunca vi esse. Eu já vim aqui nesse lugar várias vezes, num outro personagem, nunca vi esse bicho. Que bicho feio, velho. Parece um escroto. Fala outra coisa. E a bombinação. A gente vai enfrentar uma bombinação dessa fora daqui também, numa outra área. Isso é importante a gente enfrentar uma dessa. Maravilha. Maravilha. Opa, conseguimos um ovo cósmico. Pô, na outra vez que eu consegui esse ovo cósmico aqui, foi em quest, cara. Não foi matando esses caras. Ah, mas é muito bom, gente. Conseguimos um ovo cósmico aqui. Ele é um item de uma montaria também, tá? Ele é topzera. Conseguimos um soul orb também. Conseguimos um pouco daquele item que a gente vai precisar. Mas a gente vai precisar de 300 daquele item que forja. Então vamos precisar de ir mais uma vez. Já vou trocar aqui, ó. Esse item aqui, ele é muito bom. Você já consegue passar por lugares que você não consegue passar normalmente. Aumenta pra caramba aí nossos status. Aumentou o focos. Aumentou o focos. Carisma e velocidade de movimento. Muito bom. Muito bom, muito bom. E é um ovo, gente. Você tá voando em cima de um ovo. É isso mesmo. Tá voando em cima de um ovo, cara. Por quê? Não sei. É um ovo. Eu fiquei um bom tempo usando ele, pensando que ele poderia virar algum monstro, virar alguma coisa. Mas não virou, não. E você consegue passar por essa área aqui de água, tá? Mas essa área aqui de água é o que é que você fica passando, né? E vamos mais uma vez. Vamos precisar de mais itens. Ó, tá vendo? Ali embaixo agora mudou, tá? Você não consegue ganhar mais um soul orb. Só quando você vai ganhar os outros itens... Então é um referente a essa área, né? Que é o da forja e o outro lá. Não aparece mais que você pode ganhar os outros itens. Cara, eu até gostei dessa habilidade especial. Só não tô acostumado com ela ainda, mas gostei. Peguei o jeito dela. Ah, e lembrando, isso é tudo habilidade de dedo, gente. É habilidade de dedo. Só pra vocês verem um mundo que é você só treinar a habilidade de dedo. E como é um mundo também totalmente diferente se você treinasse outra coisa, sabe? É muita habilidade, é muita coisa pra você aprender. Esse jogo é muito vasto nesse sentido. Esse aqui não tem nem nome. Que porra é essa? Porra. Não tem que desfrutar esse cara aqui não. A próxima missão é trocar de ultimate, velho. Urgente, precisa. Urgente. Tem que ver como a gente tá forte. A gente tá passando aqui tranquilamente. Ó, tá vendo? Agora a gente só consegue ganhar esse item de forja e esse item aqui, ó. Nem lembro pra que que usa ele. Ah, você usa ele pra adicionar novas skills pro personagem. Tem algumas skills do personagem, não, do espírito de artefato. Tem alguns personagens que eles precisam disso pra evoluir. Não desbloqueou mais porque eu preciso melhorar a afinidade dele comigo. Senão ele abriria mais slots aqui, tá? Aí vai diminuir o dano do inimigo. De fato vai ganhar mais dano. Ó, mande presentes pra outros cultivadores pra ganhar essa habilidade aqui, tá vendo? É tipo umas tarefas diferentes. Ela faz você... Basicamente esse esquema de artefato, ele faz você ter que... Fazer coisas no jogo que talvez você não queria, sabe? Você explorar mais o jogo. Tipo, ah, dar mais presente, fazer certos tipos de coisas, sabe? Porque você não... Ó, às vezes você não gosta de fazer e você começa a fazer. Por conta desse espírito de artefato pra upar ele. Será que eu consigo dar 10 itens de uma vez aí já cantaria? Tá bom que eu já me livre das cores que eu tenho. Pra ver, será que ela quer ser minha parceira? Então eu vou conversar, vira uma outra situação. Deixa eu marcar ela aqui, né? Mas já conseguimos o que nós precisávamos, né? Deixa eu pegar o item aqui pra dar... E dar upgrade. O item que a gente usa pra dar upgrade, o item principal, né? Em si. É o mesmo item que a gente usa pra fazer o artefato. Tá aqui, ó. É 300 daquele item que a gente pegou lá na... Na... Na devoradora de alma, né? No templo de devorador de alma. 12 desse aqui que a gente pega no Fallen Valley, que é mais difícil de dropar do que o outro. E esse aqui que a gente pega matando o bichão lá. Aquele dragão elétrico enorme lá, que fica lá na região de... Tá? Isso aqui... A gente usa ou pra fazer esse artefato ou pra dar upgrade dele. Não tem jeito, tá? O artefato tá lendário. Eu acho que também não... Não tem por que eu ser purista e tentar pegar o mítico dele, né? Caramba. Porque já é difícil você fazer um lendário naquele... Em game de Forja. Imagina eu fazer um mítico. Em algum momento eu faço, tá? Talvez quando estiver numa outra camada eu venho aqui e faço. Vou dar o pregredo nele. Eu tô pra caramba o status dele. É basicamente eu mudei ele de reino. Eu vou ler de reino. Agora ele tá no Gold Decor. Agora ele tá no mesmo reino que eu. Ele tá com mais vida, mais defesa, mais ataque. Se eu for ver, o dano de ataque dele é bem maior que o meu. A defesa agora tá bem maior que o meu. Então assim, numa luta contra as caras do Gold Decor, esse artefato vai resistir agora. Pra fazer um teste, né? Vamos lá pro Fallen Valley. Minha intenção principal de ir no Fallen Valley em si é pegar o espírito que eu... Um outro espírito lá diferente, tá? Mas já consegui pegar um dos espíritos que troca que aparece lá, então já tá bom até. Espíritos tops, né? Vamos fazer mais uma lutinha lá e a gente finaliza. Um detalhe, eu tive que dar um alt aqui. F4 aí, porque... Primeiro, o artefato ele não tá preparado. Segundo, eu não tava nem com ele equipado. Então, preparado. Acho que por eu ter evoluído ele, a durabilidade dele zerou. Para, é treta, cara. O cara, é pior que esse artefato te ajuda demais, 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 demais no game. Ah, o negócio que eu esqueci de checar é se o artefato de espírito, ele bloqueou a habilidade dele. Ó, só contabilizou que eu dei três presentes. Porque eu abri a opção lá de dar presente três vezes. Eu tenho que dar um por um. Os presentes. Bom, já voltamos. Bom, liguei o artefato aqui e vamos ver ele brigando sozinho, ó. Olha o dano que ele tá tomando. Tá tomando dois de dano das criaturas aqui. Tá dando dano alto. Aí fora que a bichinha, de vez em quando, vai encher a vida do próprio artefato e vai atacar também. Tá assim, ó. Tem um ataque do próprio artefato e um ataque do espírito. Se o espírito, ele tá mais top, se eu pôr ele mais vezes, né. Ó, tirou a metade da vida do bicho só no golpe. Só que é basicamente como se tivesse um companheiro lutando por você, tá. Então, por isso que a ruim, ele tá mais fraco do que você. Mas, muito bom. Mas é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Foi um vídeo praticamente falando sobre artefatos, mostrando os fins dos artefatos aí, né. Um pouco mais da gameplay dele. Eu vou continuar ainda no Fallen Valley por um tempo, juntando mais espíritos e talvez eu consiga o espírito que eu almejo. Beleza? Espero que tenham gostado. Até mais, valeu e abraço.